Bem-vindos ao canal do Tira, Põe e Deixa Ficar, eu sou a Bárbara Chirrê e hoje a gente vai fazer o styling da Giovanna Chaves para a capa do CD dela. Vem comigo que eu vou mostrar o making of de como vai ser isso. A gente está aqui no meio das roupas todas do figurino da Giovanna. E essa figurina está muito especial. A gente escolheu uma cartela de cores doce e assorvetável. A gente quis bastante volume, que a Giovanna adora, e também muito brilho. Esse é um look que a Giovanna amou e que a gente ainda vai clicar hoje. Meu nome é Diego Américo, eu sou maquiador e cabeleireiro e eu vim fazer a beleza da Giovanna Chaves hoje. E a gente vai fazer... vai ser lindo. Meu bigode não está bom hoje. Esse foi um dos looks que a Giovanna usou no encaixe do CD. Ele é um look que tem muito movimento e ele é super especial porque ele tem esses apliques aqui. Então ele tem um trabalho manual, ele tem um caimento todo especial e a Giovanna adorou usar ele. O cor de rosa é a cor preferida dela. Então eu trabalhei especialmente o rosa, mas mesclado com verdinhos, azulzinhos. E isso é um charme. Na Giovanna, com aquele olho azul, vai ficar simplesmente uma princesa. Se vocês gostaram dessas roupas aqui na Arara, imagina a capa do álbum. Vai ser um sucesso. Tô apaixonada, um conto de fadas. Tô apaixonada, um conto de fadas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de ver o making of de hoje. E você, Gi, gostou? Ah, eu amei. Foi uma experiência super legal. E eu espero que todos vocês tenham gostado muito, viu? E ó, gostou? Curta a nossa fanpage. E não se esqueçam de se inscrever no canal. E deem uma olhada nas redes sociais, na fanpage, no Instagram. E usem bastante essas hashtags, viu? Quero ver tudo bombando. Fiquem ligadinhos. Tchau, tchau.